Axé pra todo mundo! Então pessoal, é o seguinte, eu vou hoje fazer um papo reto aqui com a minha cunhada Se ela deixar eu aparecer um pouco Aí é o seguinte, tipo assim, aí é a parada seguinte Até hoje, eu nunca tinha entrevistado alguém que tinha voltado do Japão pro Brasil Então, eu não tinha entrevistado alguém que tinha voltado do Japão pro Brasil Geralmente aí, pra vocês terem acompanhado, eu tenho entrevistado a galera que tá lá É brasileiro, é japonês E o tema hoje aí é voltar pra sua terra Então, é uma parada bem difícil de a gente ver A gente que tem conhecido aqui no Brasil, família e tudo mais E a gente, geralmente, é só entrevista a galera que tá lá, né? Então, fica meio complicado assim, pra saber, pra parar de enrolar, careca Fala logo o que tu quer falar Então, é o seguinte Que dói, que dói, que dói aqui Aí, deixa eu colocar aqui o curativo É curativo É curativo, ok, pode ir Agora tá bom, moleque Tem que ser uma, né? É, tem que ser uma só Vai lá com o tio Dola que ele foi pra ti Então, aí a parada é o seguinte Tipo assim, a Merinha Que é casada com Dola, que é meu irmão Que é tio daquele lá Aí, o que acontece na parada? Tipo assim, é... Há seis anos atrás a Merinha voltou aqui pro barraco dela lá do Japão Tá certo, Merinha? Sim Aí, o que acontece? Tem que aparecer sorrindo, aí tem gente dançando aqui atrás Aí, o que aparece na parada, né? Aparece Que, acontece que... É... Vai lá com o tio Dola, vai lá com o tio Dola Não, não, não É tio Dola Te ligou Alguém te ligou? Eu te liguei Então, aí o que acontece na parada? Tipo assim O assunto é o seguinte Tipo, voltou Veio do Japão pro Brasil E tá vivendo aqui no seu barraco Na sua cidade Na terra natal E você nasceu Em que lugar, Merinha? Fala aí, a Merinha É mesmo O nome dela é Meire Tassaki Akemi Tassaki Akemi Tassaki Akemi Tassaki Não leva o goto aí, não? Não Ah tá, porque a Miranda leva o goto, né? Sim Ah tá, então ela nasceu, criou aqui em... Sorocaba 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 Muitas pessoas já conhecem Porque agora, hoje em dia Sorocaba tá um lugar bacana Pra se viver Pra se morar E ela tá seis anos Seis anos aqui O que eu quero dizer é o seguinte Geralmente Quando as pessoas Quando as pessoas que eu tenho contato lá no Japão Brasileiro Geralmente quando se fala de morar no Brasil As pessoas ficam careca de... De pensar, de pensar em vir morar no Brasil Por causa da... Da... Da insegurança, né? Do... E da segurança E também... É... Acostuma muito tempo, né? Num país Que... Que... Que geralmente dá tudo pra nós Assim, quando a gente é trabalhador, né? Lembrando bem Assim, que quando a gente trabalha É... Direitinho Que faz as coisas direitinho O Japão Que é onde nós estamos Que é onde a gente conhece, né? Aí dá sempre, né? Tudo bacana pra nós, né? Tipo assim A gente trabalha Mas tem tudo Tipo assim Então... É... A gente é acostumado assim, né? Tem o trabalho Tem todos... As... 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 As coisas que é básica, né? Saúde e tal É... 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 Como se diz... De lazer, né? E tudo mais Então... Acostumado lá E depois vem pra cá O que acontece na parada? Que que você tá achando aí, menina? Tá... Tá vivendo aqui no Brasil Puta... Agora não... Meu Deus do céu Olha aí... Se tem uma praga nesse mundo Pane de chão É... Aí que acontece na parada Tipo assim, né? É... No começo foi difícil a adaptação, né? Mas é... Acho que demorou quase dois anos pra gente se adaptar É... Mas agora... Assim... A gente tirou de letra, assim... Em questão de... De tudo, assim... De... De... Você voltar pro seu país, né? E recomeçar Porque nada mais do que um recomeço, né? É... Então diz aí... É... Então agora já passou... Quanto? Seis anos quase, né? Isso... Aí já... Já acostumou, claro E todo o país... Independente se tu foi pra lá Se tu veio pra cá É tudo um... Uma... Uma readaptação... Bacana... Mesmo a gente mudando pra uma cidade dentro do Brasil A gente sabe que vai sofrer com essas coisas Principalmente mudando de um país, né? Principalmente um país totalmente diferente do nosso Se tratando do Japão e Brasil Como eu sempre digo Eles são totalmente ao contrário Tudo que a gente faz aqui A gente vai fazer ao contrário lá, né? Sim Não só o Gaia é ao contrário, né? Ou fica embaixo da do Brasil aqui Mas... É tudo o contrário praticamente dito, né? Então... É... Tipo assim... Você diz aí pra quem tá no Brasil Ou no Japão Que você meio que encontra as pessoas Que tão no Japão há milha anos Igual eu assim Que aí vem a pergunta Vocês não vão voltar? Vocês não vão pro Brasil? E geralmente as pessoas... Não, você é louco Eu vou voltar pra lá E... Muito é difícil E tudo mais Não sei o que, né? Não tem segurança O Brasil passa... O que passa na televisão pra nós Principalmente é só lasqueira E... E... E tu aconselha Tipo alguém quiser vir morar aqui em Sorocaba Você... Se aconselha Você acha um lugar bacana Você... Poderia... É um lugar que você diz assim Não, pode vir que tu vai ser bem vindo Ou tipo assim... Não, procura outro lugar Qual que é a tua opinião aí na parada? Bom... Eu gosto muito de Sorocaba Eu não... Tipo assim... Nunca que eu vou falar mal assim É claro que tem os seus pontos negativos, né? Mas pra... Pelo menos esse tempo todo que nós tivemos aqui É... Pra mim não teve problema nenhum É... Eu me adaptei bem Voltei... É... Tipo assim... A gente se dá muito bem agora Foi difícil, né? Retornar Como também foi difícil quando chegamos no Japão Então... É difícil a gente se adaptar Mas... É... Mas... Também não é tão pequena quanto... É... As... As cidades da região, né? Eu gosto muito de Sorocaba E diz aí, Sorocaba Até onde tu sabe Como é que tá de emprego? Tu tá empregada agora? Sim E... Como é que tu diz aí? Como é que de emprego aí? Fala pra nós aí Que tu sabe, né? Tipo assim... De conhecidos, de amigos e tal O que que tu diz aí A respeito de emprego em Sorocaba? Então... Teve uma queda brusca, né? Principalmente na... Na troca de governo, né? Quando teve... Houve a troca de governo Daí teve uma... A Lua tá passando escondida aqui Eu vi, Luazinha Eu vi Então... Aí teve uma queda brusca, lógico, né? Acho que todo o Brasil Todo o governo, né? Mas... A gente espera que melhore Mas, no geral, assim Se o cara for um cara trabalhador E se esforçar aí pra procurar emprego Ele ainda consegue, hein? Consegue Consegue Consegue? Ah, tá Então... E... Diz aí... Sorocaba A gente tá falando bem de Sorocaba Por que que eu tô falando bem de Sorocaba? Porque é o seguinte... Quando o lugar é bacana Quando... É... Principalmente que eu falei pra ela aqui Quando é... É teu lugar É o lugar que tu nasceu E tu gosta Que tu cresceu Que tu vive Que tu... Gosta do lugar Ah, a luazinha se escondeu de novo Que tu gosta do lugar Eu digo assim Você tem que falar mesmo Se é bom Você tem que falar Se é ruim Não é melhor nem falar Mas se é bom É bom falar, pô Então, tipo assim Em termos de lazer Em termos de... De o que o Sorocaba oferece aí Para os moradores O que que você acha aí? O que que você tem a dizer aí? Então, aqui tem bastante ciclovias, né? É... Tem partes, né? É... Principalmente assim É familiar É... Coisa familiar tem bastante É... Programa... Programação familiar E... Tipo assim O Sorocaba É... Trata bem Os Torocaba Trata bem A galera que vem de fora Pra morar E que que você acha aí? Eu acho que sim Eu acho que trata sim São gente boa a galera daqui? Sim, sim Tá bom E em termos de segurança Fala pra nós aí Até onde tu sabe O que que tu sente Em termos de segurança Como que é Sorocaba? Bom, perto de outras cidades Eu... Eu acho que é bem seguro Porque... Tipo assim A gente consegue sair à noite É... Consegue fazer as coisas, né? Tipo... Não precisa ser tão... Tipo... Preocupado com... Com o vidro aberto do carro Essas coisas assim É claro que a gente Não... Não dá bandeira, né? Não deixa... É... Tão fácil as coisas, né? Mas... É... Até agora nunca aconteceu nada Com... Com a gente, né? Nem com os... Nossos amigos, por exemplo Então... Tu não ouve muito assim Ah... Roubaram a casa de Fulano Pegaram o Fulano Saltaram Mataram Então... Quando é de terceiros Ah... Um primo de não sei quem Foi assaltado Daí sim... Mas... A gente mesmo assim De falar... Ai... Minha amiga foi assaltada ali na esquina Nunca ouvi falar E agora por exemplo São 8h20 da noite Se eu... Se de repente for pra ti Ir ali no mercado aqui O mais próximo que seja Ir sozinha, né? Você vai? Vou Você tem coragem de ir sozinha? Uhum Bom... Isso aí representa muito Porque a gente sabe Que muitos lugares aí Bateu sete horas da noite Todo mundo se recolhe Pra dentro das casas aí Ninguém sai mais Porque o bagulho é zoado Isso aí é fato Então... É... Eu digo aí Que... É... Como eu tô aqui Sentindo aí Como que é o clima Tal... Então tipo assim... É... Se tratando de segurança A gente sabe que não tem lugar nenhum 100% Não adianta dizer assim Vai ali que tu vai Vai de boa Não existe Mas... É... Tem aí os níveis aí De que a gente se sente Bem... Se sente tranquilo Então... Eu percebi que aqui É... É bem tranquilo Então... Nesse sentido Eu também concordo Ela... Ela tá falando que ela é suspeita Que ela mora aqui Ela careceu Ela tem que puxar saco mesmo Da cidade dela Mas eu como eu tô aqui É... De visitante Eu percebi também que É... É... Do jeito que ela falou aí E eu... E também tu dirige aqui, né? Sim Tu dirige e tipo de boa Tá tudo bem? Tal... Sem muitos problemas Sim... É... Aí... Isso também significa muito Porque a gente sabe que Mulher no volante aí As pessoas geralmente Costumam não respeitar muito, né? Mesmo ela... Ela dirige bacana Mas... Geralmente acontece Não respeitar muito Então... É... Aqui não tem esse problema assim Lógico que todo lugar tem Aquele que fecha Aquele que entra Aquele que sai Na frente e tal Mas... No balanço geral aí Você consegue dirigir de boa Ah... Consigo sim Não é tão... A única coisa complicada É a mão Que quando você... Você vem com a cabeça Que... Você tem sempre estado Do lado direito, né? Ah... Você tá falando a relação ao Japão, né? Claro Daí a única coisa Que eu achei ruim no começo Que eu... Às vezes eu achava que eu tava Na mão errada Foi só isso Foi tirar de letra isso E... Agora... Eu já me adaptei bem Na... Na direção Bom... Eu... Eu já andei com ela por aí Ela anda tranquila Tipo assim... Sem... Sem muita pressão Sem... Sem muitos problemas, né? E... Eu também acho bacana Nesse sentido aqui O Sorocaba Pra mulher Que... Queira dirigir Queira sair aí Sozinho Tal... Então realmente Eu também concordo com isso Então... É... Então deixa aí Vamos deixar aqui O recado Pra... Pra alguém Que esteja aí no... No Japão Ou até mesmo no Brasil Em outras regiões E diz assim... Puta não aguento mais a minha cidade Eu vou ter que ir embora Dessa... Dessa cidade aqui, né? Aí eu vou embora Eu vou pra onde? Tipo assim... Então aí... Fica aí a dica Sorocaba É um lugar bacana Eu andei por aí Eu senti aí Que... Não... A gente não sente É uma pressão de... De ter que estar... Ter que estar se escondendo Ter que estar olhando pra trás Toda hora Sabe? Aquela coisa Então... É um lugar bacana realmente É uma... 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 Já uma... Quase uma metrópole aí, né? A Sorocaba é grande pra caramba E... Tem... Pra vários lugares, né? Sim Vai pra... Pra Campinas, São Paulo Outros lugares Tipo assim... Fica um lugar estratégico Assim... Esse sentido também Muito bom, né? E... Então... É aconselhável... A... Quem quiser... Experimentar... Morar por aqui Se eu puder... Até caninha a dia da Prefeitura Tá fazendo pra... Oh meu Deus do céu Mas é... Mas é bacana mesmo E... Tipo assim... É... Tem shoppings grande pra caramba aqui Chique... Chique... Do último aí... E... Pra terminar aí... Que você conhece aí... Negócio de hospital... Como que é? Então... Aqui... O público, né? Tem o PH, né? Que... Que é a parte pública, né? Daí... Também... É... Bem funcional também Lá você... Você faz todos os exames Tudo na hora É um pouco demorado, né? Mas a emergência funciona bem E... Tem um hospital bom aqui? Tem... É? Tem... Principalmente a parte de olhos, né? Que é o VOS, né? A maioria da... Das pessoas vem de cidade de fora Pra fazer cirurgia, né? Lá na vista Ah... Tá... Ah... Assim, esses dias mesmo Lá no... Lá onde que eu tava Era lá em... Em... Campinas Aí uma mulher falou assim Ah, eu quero uma passagem lá pra... Não era nem Campinas Não, era... Era... Barra Funda É... A mulher... A mulher tava comprando passagem na minha frente Ela falou assim Ah, eu vou dar uma passagem aí Que eu quero ir pra... Pra... Pra Sorocaba Que eu vou só pro dentista Depois eu volto no mesmo pé, né? Eu falei, caramba Ela vai lá pra Sorocaba Pra ir pro dentista, né? Tipo assim... É... É... Que lugar é bom, né? Nesse sentido também Então... É... Tá aí registrada aqui A... A opinião da... 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 e aqui a gente vai tranquilo, a gente vai para os parques, vai para a cidade e fica tranquilo assim, a gente não pode marcar touca, mas a gente fica mais tranquilo, então isso aí é muito importante, então para deixar registrado aqui, e é isso aí então, valeu Melinha, obrigado aí, depois a gente volta aí, vai embora, falou então, falou galera, axé!